Seu Ancapsu, e nós vamos falar das imagens do Ministério da Justiça que ainda não foram entregues pelo Flávio Dino lá pra CPMI do dia 8 de janeiro e a gente descobre agora que o Flávio Dino mentiu quando disse que o contrato impedia que as imagens ficassem por mais do que 15 dias e coisa e tal. Vamos entender esse assunto? Assim, que é óbvio que o Flávio Dino mentiu, a gente já sabe que ele mentiu. Agora a questão é, será que dá pra recuperar essas imagens mesmo assim? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba AncapsuBot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu, mas vocês sabem, eu tô sem o meu sistema aqui então não tenho como acreditar as pessoas que sugeriram, mas agradeço a todos. E agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Estadão trouxe uma informação importante alguns dias atrás que o contrato das câmeras de segurança não diz o que o Flávio Dino disse que ele diria, né? Vamos entender esse assunto. Lá, a coisa toda aconteceu no dia 8 de janeiro, né? E a CPMI do dia 8 de janeiro, que investiga esse caso, solicitou logo no início da CPMI, isso lá por volta de maio, junho, as imagens das câmeras do Ministério da Justiça. O Flávio Dino, num primeiro momento, falou que não poderia entregar porque seria parte de uma investigação que tá correndo e aí depois ele disse que não poderia entregar, que precisava de uma licença do Alexandre de Moraes pra poder entregar as imagens. O Alexandre de Moraes disse, tudo bem, pode entregar as imagens. E aí depois disso ele veio dizendo que não tinha as imagens, que tinham sido apagadas. Então, já tava claro desde o início que o Flávio Dino tava mentindo. Por quê? Porque se realmente as imagens tivessem sido apagadas, ele poderia dizer logo na primeira vez, olha, não posso, as imagens já foram apagadas. Não precisava envolver a Polícia Federal, não precisava envolver o Alexandre de Moraes, não precisava envolver ninguém. Ele saiu envolvendo um monte de gente, o que indica que ele simplesmente não queria entregar essas imagens. Ou seja, a história que isso conta é que ele tentou todos os subterfúgios possíveis pra não entregar as imagens e quando se viu sem nenhuma opção, disse que elas não existiam mais, que já teriam sido apagadas. Que houve mentira em algum ponto, houve. Ou ele disse mentira na hora de dizer que tinha que ter licença da Polícia Federal, ou ele tá dizendo mentira agora dizendo que foram apagadas elas. O fato é que ele disse nessa mentira dele, ele falou mais uma mentira, que foi o fato de que, segundo ele diz, o contrato com a empresa de vigilância tem um prazo de 15 dias pra armazenagem das imagens. Então, depois de 15 dias, as imagens não têm mais garantia nenhuma de serem armazenadas. Isso é uma coisa muito estranha, como eu já expliquei pra vocês no vídeo que eu fiz sobre isso. Atualmente, a armazenagem em disco é muito barata, então geralmente esses sistemas de vigilância ficam muito mais tempo do que 15 dias, mas eu não tenho como avaliar, eu não sei como é que é esse sistema específico. Além disso, o pessoal, muita gente apontou isso, e é verdade, quando você tem um evento particular como esse, um caso que foi um caso crítico ali, embora o Ministério da Justiça em si não tenha sido invadido, a invasão foi no Congresso, no STF, no Planalto, se você vê um mapa ali, é tudo muito perto, então faria todo o sentido do mundo, o pessoal manter uma cópia de reserva das imagens daquele dia. Beleza, só guarda a imagem normalmente por 15 dias, ok, mas essas imagens aqui de um caso clássico, de um caso preocupante, você guarda para a eventual necessidade, né? Enfim, então fica muito claro que tem algo estranho nessa história, e o contrato não diz nada, não fala sobre prazo nenhum de retenção das imagens. Então aqui nessa matéria do Estadão eles falam isso, dizendo que olha só, não tem nenhum limite prescrito ali naquele contrato, nenhum limite de 15 dias ou de qualquer coisa que seja, né? E tá aqui, o contrato foi mostrado aqui em alguns programas de televisão, falando quais são as câmeras que tem e coisa e tal, e que as câmeras vão ficar armazenadas por tempo indeterminado aqui, o que faria muito mais sentido. Como eu falo pra vocês, hoje em dia é muito comum esses sistemas que ficam armazenando a vida toda, só depois de muito tempo que eles começam a descartar vídeos mais antigos, né? Enfim, que o Flávio Dino mentiu, ele mentiu. Agora, dá pra recuperar essas câmeras? Pois bem, o que que tá acontecendo, né? A oposição tá pedindo o contrato dessas câmeras na justiça. Querem ver isso daí, por quê? Porque no mínimo você vai ter elementos pra fazer o impeachment do Flávio Dino. O cara mentiu descaradamente. Fica comprovado que ele falou uma coisa e o contrato diz outra diferente. Vamos ver até onde é que pode isso daí. Além disso, tem a informação de que o próprio Dino teria entregue à Polícia Federal todas as imagens ainda em fevereiro. Então, todas as imagens do Ministério da Justiça foram entregues pra Polícia Federal no início de fevereiro. Talvez fosse o caso da CPMI também procurar saber se a Polícia Federal tem essas imagens lá, né? É uma coisa meio complicada, porque se o Flávio Dino lembrou de apagar no Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça controla a Polícia Federal, é muito provável que ele tenha pedido também pra Polícia Federal apagar as imagens que foram entregues lá em fevereiro, né? Ou seja, o que fica claro pra todo mundo nessa história é que tem alguma coisa errada nisso daí, né? Ou seja, o Flávio Dino não ia estar fazendo todo esse esforço pra esconder essas imagens se tudo que essas imagens mostram são salas vazias e o Ministério da Justiça sem ninguém e coisa e tal. A gente já viu há um tempo atrás que dá pra saber, pelas poucas imagens que a gente tem, dá pra saber que havia uma Força Nacional de Segurança no Ministério da Justiça e isso é muito estranho porque as coisas aconteceram muito perto dali. Foi justamente ali, na frente do Ministério da Justiça, que os manifestantes avançaram pra cima dos PMs e romperam o cordão e ficaram, no final das contas, acabaram depois entrando na Praça dos Três Poderes e quebrando tudo lá. Então, é tudo muito ali perto. Se você tinha uma tropa de choque ali no Ministério da Justiça, por que não usar essa tropa de choque naquele momento, né? Já ficou uma coisa estranha ali. Enfim, o ponto que tá acontecendo, que tá se mostrando nessa CPMI é cada vez mais o quanto tem indícios de planejamento da coisa toda por parte do governo. Um planejamento no sentido de vamos deixar o pessoal quebrar as coisas todas que a gente vai se beneficiar politicamente disso. A impressão que dá é que realmente foi esse o racional por trás dessa ideia do governo Lula. Se a gente vai conseguir provar isso ou não, eu não sei. Porque, como eu falei pra vocês, provar esse tipo de coisa é muito difícil. Precisaria ter uma coisa muito cabal. Sei lá, uma reunião do Lula com o Flávio Dino no Ministério da Justiça no momento da invasão e a gente não tem essas imagens, não tem essa informação. Um dia vamos ter esse tipo de informação? Eu não sei. Mas repara como. Basta você apertar o pessoal que eles começam a entrar em outras contradições. Começam a falar mentira de outro lado. Já tá aqui o Flávio Dino falando mentira sobre o contrato das câmeras. E aí pode ser que você não pegue ele pelo crime original, pela maquinação original de deixar a coisa acontecer. Você acaba pegando ele por essas contradições no discurso. Vamos ver se essa coisa aqui consegue avançar. Se realmente a CPMI conseguiu o contrato das câmeras e provar a mentira evidente do Flávio Dino aqui, isso pode ser alvo, sim, de um impeachment contra o Flávio Dino. Quem vai gostar disso é o Bessias. Porque, pelo que tudo indica, a segunda vaga no STF tá mesmo entre o Flávio Dino e o Bessias. Se o Flávio Dino sofrer um impeachment vai ser difícil ele ser colocado como ministro do STF, mas ele pode perfeitamente ainda fazer isso. Vamos ver como é que vai desdobrar esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.